O que é o silêncio? Nas canções e na poesia da alegria de viver Fala da vida na roça do pequeno lugarejo Fala da bela morena de costumes sertanejos Fala das noites de chuva, das tardes sem ar rebol Fala das gotas de orvalho, nas loiras manhã de sol Fala do seu grande amor, da sua paixão secreta Vem contar a sua história, por favor, fala poeta Fala da velha fazenda e do homem calejado Que desafia o perigo na dura lida de gato Fala dos bailes da roça, da vida do interior Do gemido da viola, nos braços do cantador Vem falar do boiadeiro, do estouro, da boiada Do repique, do berrante, da poeira, da estrada Não esqueça, companheiro, do luar lá do sertão Da motinha sertaneja, que tem o cheiro de chão Vem cantar pra todo mundo, sua canção predileta Vem mostrar sua paixão, por favor, fala poeta Voa alto o mar requinho, no céu da imaginação Vem pousar no lago azul, da poesia e da canção É tão triste o seu silêncio, sua voz imodeceu Vem mostrar pra todo mundo, que o poeta não morreu Põe aquele terno preto e pegue o violão de novo Os companheiros te chamam, vem cantar para o seu povo Faça igual o sabiá, a laranjeira copada Solte a canção que está presa, em sua alma amargurada Fala da velha Campinas, da ruazinha discreta Fala da casinha verde, por favor, fala poeta Fala da casinha verde, por favor, fala poeta Obrigado.